Estamos aqui às margens da BR-158, onde estão se concentrando as buscas na manhã dessa terça-feira por Bárbara Machado Padilha, de 32 anos, dentista desaparecida no último sábado em Tupanciritã. É um trabalho conjunto que envolve Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil tem indícios de que ela tenha passado aqui pela região a pé no fim da noite, no começo da noite, fim da tarde do último sábado. Por isso as buscas se concentram aqui, cães de busca estão sendo utilizados nesse trabalho, que ocorre dos dois lados, às margens da rodovia.